E já tá bem ali, com a cabeça em outro canto No canto da cama da gente Se esforça pra sorrir, mas eu sei o que tá pensando Que podia ser bem diferente Ai, 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 tá deixando a lembrança, toma conta Ai, 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 assume seu B.O. e aguenta pronta Vai ter que procurar demais, beber demais Na tentativa de me esquecer, mas não vai Tem que beber demais Pro efeito do álcool te trazer a paz Vai ter que procurar demais, beber demais Na tentativa de me esquecer, mas não vai Tem que beber demais Pro efeito do álcool te trazer a paz Ai, 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 tá deixando a lembrança, toma conta Ai, 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 assume seu B.O. e aguenta pronta Vai ter que procurar demais, beber demais Na tentativa de me esquecer, mas não vai Tem que beber demais Pro efeito do álcool te trazer a paz Vai ter que procurar demais, beber demais Na tentativa de me esquecer, mas não vai Tem que beber demais Pro efeito do álcool te trazer a paz Mas não vai Mas não vai O que eu faço logo não vai Mas não vai O que eu faço logo não vai Vai ter que procurar demais, beber demais Legenda Adriana Zanotto